Música Fala ai galera, estou trazendo mais um patch aqui, mais uma atualização para o patch 2017 É mais uma versão do My Pass, é a versão 7.0 que saiu hoje dia 12 do mês 2 E esse patch ai, ele está totalmente compatível com a DLC 3.0 da Konami Integrado ai a DLC 3.0 Formas reais para todas as equipes da série B Formas reais para todas as equipes La Liga 2 Adicionando ai novas bolas Totalmente compatível com o modo online do patch 2017 original versão Steam Novos designs ai para o menu do jogo Habilidade para desligar a torcida dos estádios para melhora de jogo Entre outras atualizações Então é isso ai Então pessoal, vamos aqui a instalação desse patch ai Se você tem interesse, vou estar deixando o link na descrição do vídeo Para que vocês possam estar baixando ai, certo? Lembrando ai a vocês também que esse patch só funciona na versão original do patch 2017 ai Só na versão Steam ai, certo? Então vamos aqui a instalação Após baixar ai, ele vai vir em uma parte zipada Vou estar extraindo aqui Beleza, foi extraído ai Vou estar entrando aqui na pasta Bom pessoal, entrando aqui na pasta Tem dois setups, certo? Um é o Net Framework Se você não tem no seu computador Você instala ai, certo? Não tem nada a ver com patch Mas é preciso para que o patch seja instalado, certo? De repente se você não tem ai O patch não vai ser instalado Vai dar erro no setup ai Então se você não tem, você instala Eu não vou instalar porque eu já tenho no meu aqui Vou estar executando o setup do patch aqui Do patch como administrador Vou marcar a caixinha de cima aqui Dei um nexter Nexter Aqui vamos direcionar lá para onde o patch 2017 está instalado Que no meu caso aqui é descolocar o D Vou procurar aqui a pasta Steam Está aqui Dentro dele, pasta Steam Apps Dentro da pasta Steam Apps vai ter a pasta Comum Que vai ter aqui o diretório do Pro Evolution Soccer 2017 Vou dar um clique em cima dele e um ok Beleza pessoal, o diretório foi selecionado Vou dar um nexter Nexter Install Bom pessoal, a instalação do patch foi finalizada Vou estar entrando aqui no jogo para vocês verem como ficou Assista ao vídeo Dê like no vídeo para estar ajudando o canal Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau